Olá, eu sou o Dr. Eduardo, médico veterinário do Pet Shop Animalzão e hoje eu vim aqui trazer mais uma dica sobre calazar. Calazar é uma doença muito comum aqui na nossa região. Ela é conhecida também como leishmaniose. A leishmaniose é uma doença transmitida através de um mosquito, o flebótomo. Esse mosquito picando o animal e estando infectado, esse mosquito infecta o animal gerando o calazar. Os principais sintomas do calazar são crescimento de unha, lesões de pele, lesões de ponta de orelha, emagrecimento progressivo, lesões circulares ao redor dos olhos. Porém, não é necessário que tenha todos esses sintomas para que se tenha o calazar. Então o animal pode ser assintomático, ou seja, ele não ter sintoma nenhum e ter o calazar. O calazar é uma doença que infelizmente ainda não tem cura. Hoje a gente consegue um tratamento que dá uma sobrevida ao animal, porém infelizmente a cura não. A melhor forma é a prevenção. A prevenção é feita de duas formas, através da vacinação e através do encoleiramento. A vacinação é composta por três doses, com um intervalo de 21 dias entre essas doses, sendo que na primeira dose é realizado um teste para saber se o animal é positivo ou negativo. A gente só pode vacinar os animais que são negativos. Os animais que são positivos ou eles devem ser tratados ou infelizmente eutanasiados. É uma doença que é uma zoonose, ou seja, passa dos animais para os seres humanos. Por isso essa política de eutanásia com os animais. Para que seu animal não pregue, o ideal é que faça a vacinação e também o uso da coleira. Um não elimina o uso do outro. A coleira é colocada em volta do pescoço, ela tem uma durabilidade de quatro meses e deve ser trocada sempre que vencer esse prazo. Dessa forma, fazendo a vacinação e o encoleiramento, o seu animal fica bem protegido contra essa doença, que é uma doença muito grave e pode levar o seu animal à morte. Tá certo? Essa é a dica de hoje. Eu sou o doutor Eduardo, médico veterinário do Pet Shopper em Mausão. Um grande abraço e até breve.